E hoje é comemorado o dia mundial da doação do leite humano. E nós preparamos uma reportagem que mostra a importância desse alimento para a vida dos bebês e também da doação para quem precisa. Acompanhe. Crescer saudável, com energia e bem longe das doenças. O segredo está no leite materno, o alimento mais completo de todos que o bebê recebe da mãe quando nasce. Rico em proteínas e vitaminas, o leite é capaz de salvar a vida de milhares de bebês, principalmente os que nascem prematuros, todos os dias nos hospitais. Os bebês prematuros têm a necessidade de receber o leite materno por conta de algumas patologias específicas da prematuridade mesmo. E aí eles podem até acontecer de perfurar o intestino se eles receberem fórmula artificial. De acordo com uma pesquisa da Organização Pan-Americana de Saúde, o Brasil é o país com o maior número de doadoras de leite materno. Mas na região, esse número não segue o mesmo caminho. Na cidade de Arasatuba, no ano passado, mensalmente foram registradas apenas 23 mães doadoras para suprir a necessidade de cerca de 80 bebês que precisavam do alimento. Mas as doações ainda são insuficientes. Em Arasatuba, por exemplo, é preciso aumentar a captação em torno de 40% para conseguir atender toda a demanda da região. A gente tem um número muito pequeno de doadoras, então a gente tem que proporcionar para essa mãe um conforto. Então essa mãe, ela liga para a gente aqui no banco de leite através do telefone 36361170. A gente passa todas as orientações para ela, faz uma visita na casa dela, e aí a coleta é feita na própria casa dela, por ela mesma, segundo as orientações da nossa equipe, e o armazenamento também. Cindy, que ficou grávida recentemente, sabe bem da importância de doar o leite. E emocionada, ela conta que a filha já precisou, e hoje ajuda quem precisa. Eu estava jogando muito leite fora, falei, eu vou doar, né? Melhor doar do que ter que jogar fora, né? A neném não mama tudo mesmo. E hoje você continua fazendo esse papel lindo, e alimentando, né? E salvando muitas outras vidas. É, enquanto eu puder, enquanto eu puder, eu vou doar. Uma gratidão que só entende quem vê o filho vivo e se alimentando bem. Sendo muito grata, né? Muito feliz. Porque você vê que tem mães que podem doar o leite para a gente que precisa. É, então tem que fazer o papel mesmo, principalmente o papel de ser humano, né? Você que é mamãe, está com o bebezinho, aproveite e doe o leite, porque tem muitas outras crianças precisando. Então, vamos lá.